Música Música Ontem andava num bar Um ouvinte ou conversa Sob-te-da, sob-te Música A presença tão chen, cada Mais vaca de nada Que é o palavra da teu rumo Música Solidão tá sentindo Música 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 Sem palavras pra abrir Solidão tá sentindo Na bolhia do que é baixo Do manhã e do terra Mas esse mar é suor Esse vento assombrar É nós falsas juntar Que tá fazendo Suportar o deschão Mas esse mar é suor Esse vento assombrar É nós falsas juntar E tá fazendo Suportar o deschão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau